não resolve por completo a situação desteagem. Já são 393 municípios com decreto de emergência, mas reduz o impacto dos baixos níveis dos rios. A semana termina ainda com muita chuva, que agora então se espalha por todas as regiões. A Marinha emitiu um alerta para ressaca em todo o litoral gaúcho. Novamente, há previsão para temporais, vento forte, possível queda de granizo sobre todo o estado, especialmente na região norte, com risco para transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores. A sexta-feira começa com temperaturas em 13 graus em Cruz Alta, também em Santa Rosa, e não passa dos 22 na maioria das cidades aqui do Rio Grande do Sul. 24 em Porto Alegre, mas o fim de semana vem frio por aí.